Que mistério pode haver Na lágrima de uma mulher Quando abre o seu segredo Que momentos de aflição Há no tremor da sua mão Onde esconde os seus medos No abandono do teu pranto Eu me perdi Não sabia o que dizer pra consolar Tive raiva dessas mágoas Que puseram em você Tive pena dos que nunca Te puderam conhecer Que mistério pode haver Na lágrima de uma mulher Quando abre o seu segredo Que momentos de aflição Há no tremor Da sua mão Onde esconde os seus medos Eu sinto muito Cada dor que te marcou O que modificou Seu jeito de amar Os estragos improváveis De um carinho De curar Os escudos invisíveis Para o homem penetrar Oh 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 Oh